Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São Paulo com dia chuvoso, frio. Bom dia, minha gente. E aí, não tá a terra? Como é que tá o dia? Tá frio? Tá chovendo? Tá calor? Aqui chuva. E o dia hoje promete ficar assim, mas se chove, não molha. Ou molha também. É. E assim, tá chovendo, ainda bem, né, que vai dar uma melhorada no tempo. Mas tá aqui no dia, assim, meio o oracuchô, sabe, assim. Aí eu ganhei um chadinho bacana. É, eu fiz um chá de erva doce pra ela. E dei pra ela pra ela, que doar ela com as tóxicas. Vocês sabem que eu sou um homem gentil, né? Como é que é? Eu sou um homem gentil, tá? Eu gosto de cuidar. Quem cuida sempre tem, né? Vocês sabem disso. É isso. Então, por enquanto, bom dia. Agora são sete e pouquinho da manhã. Hora de... E a tosse... A tosse continua. Beijoca. Bom dia, pessoal. Bom dia, viajantes. Vocês viram que nós estávamos na cama. Uma hora tem que levantar, né? Não necessariamente uma hora. Mas nove horas. Como dizia uma apresentadora de TV, o trânsito hoje está uma gracinha. Você vai pra um lado, parado. Vai pro outro, parado. Sai da frigideira, cai no fogo. Quero dizer Que hoje eu recebi chá na cama A tosse está aqui ruimzinha, mas Eu me vesti primeiro Então, se as cores estão combinando Eu me vesti primeiro Depois que ele apareceu Com essa camiseta Depois eu vou filmar a cama pra vocês Que a Raquel fez hoje Como tá bonita Se chama Pizeiro Achei muito bonito Parece até que a gente vai receber visita Amo pratos bonitos pra nós dois Amo os copos bonitos pra nós dois Por quê? Porque somos nós dois Que temos que usar mesmo, né? Tem visita, ok Mas eu sempre gosto de preparar tudo pra nós dois Não é? Então hoje o trânsito está uma gracinha Tudo parado Chovendo em São Paulo Ainda bem Vamos melhorar esse tempo aí Que estava muito seco Muito poluente Tenha um bom dia, queridos Gratidão sempre C, c, c Oi, queridos Estou indo almoçar com meus ex-colegas de trabalho Já tem seis vezes que eu não vejo Vamos falar Jogar a conversa fora Fofocar Mas peraí, homem não fofoca, né? Homem fala mal dos outros Mas fofocar não E comer Beber E conversar É isso Depois eu mostro uma foto aí deles aí No encontro E vamos ter um almoço agradável Um beijo de coração Bom almoço pra vocês 5 horas da tarde hoje em São Paulo Olha esse tempo O que é isso, Zé? Muito Muito, muito Muito cinza Triste, na verdade E frio Pelo roupão que eu estou, né? Vocês estão vendo Agora está 18 graus Às 5 horas da tarde Eu dei uma organizada aqui na casa Coloquei aqui esse enfeite Esse tapete Aqui No sofá Deixei organizado Valeu aqui Mais um tapete E a cama lá Que eu mostrei pra vocês Essa foi a Raquel Mais um estante frio Parabéns pra mim Recentemente Eu passei dos 30 anos E aí eu estou tomando Sustagem adulto Mas olha só que interessante Essa caneca aqui Antes da caneca Por que sustagem adulto? 26 vitaminas E sais minerais E etc, etc, etc e tal Depois dos 30 anos Tem que passar A tomar isso aí Pra repor Os minerais Vai por mim A caneca Olha só Que legal Está vendo esse botãozinho aqui Amarelo? Aqui é um botão Eu aperto nele Aqui a sustagem Está aqui com leite Olha só Apertei Escuta o barulho Ela mistura Ela está girando Aqui tem um negócio Girando aqui dentro Que é tipo um liquidificador Só que é na Na caneca Aí eu venho aqui E desligo Desliguei Tem essa abertura aqui Que vocês estão vendo Aí é só Bebei Não é interessante É uma caneca misturadora Se vocês quiserem a dica Me pergunte Essa cara de sono Minha aqui É que eu acordei agora Não resisti a esse friozinho E dormi um pouco Agora eu vou tomar banho Vou buscar A Raquelzita Mas essa parte Eu não posso mostrar Tchau Não, não, não Não posso Tchau, 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 tchau Não posso Tchau, 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 tchau Não posso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma